Oi, oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, gente, tem essa mini bagunça aqui. Não tão mini, mas uma baguncinha, uma loucinha de leve. E é isso, bora cuidar! Então, gente, eu cheguei agora. Eu tava trabalhando e eu cheguei agora. E agora eu vou dar uma conversar, arrumar as minhas coisas, a minha casinha, a bichinha. Mas é isso mesmo, tem que trabalhar também. Quando a gente chega, tem que fazer nossas coisas também, né, gente? Então, bora, bora! Primeiro, eu vou organizar aqui a pia pra depois começar a lavar. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.